Essa aqui é boa. Uma música pra calar a boca dos haters da internet. Agora eu quero... Cheguei! Cheguei chegando, balançando a forra toda E que se todo eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei É o seguinte, nós fizemos uma música que é mais ou menos assim pras pessoas que andam falando mal da gente, como é Tá falando da minha vida, vivendo a minha vida Arrume alguma coisa pra fazer Tá falando da minha vida, vivendo a minha vida Coisa de quem não tem o que fazer Quem paga minhas cotas sou eu Talvez um nada, você é ninguém Quem paga minhas cotas sou eu Talvez um nada, você é ninguém Por isso que hoje eu vou ligar o... Por isso que hoje eu vou ligar o... Aê! Eu tenho mais ou menos. Vai, vai, vai Se eu quiser fumar eu fumo Isso! Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não afumo às vezes Mas também não peço aquejo Meu dia me aprovo Eu tenho fé no meu amigo O nome da música é Vá se benzer, viu? Eu tenho uma música chamada também Vá se benzer, nem lembrei Que serve pra haters, não é? Não, eu gravei o clipe pensando no jeito Vá se benzer, não banque o santo Eu não pareço com você Não acredito no que vejo na TV Meu sangue é forte, de origem nobre Ao Groove Ao Groove É... É isso aí Vá se benzer Com Gal Costa, inclusive, né? Com Gal Costa Com Gal Costa Minha madrinha, por favor Pelo amor de Deus E aquela pra provar que superou o ex Que superou Todo mundo já superou um ex aqui Superar? Superar? Superar a gente só pensa e não supera, né? É Superar é natural Superar o ex Refrão, refrão, é Dá uma dica aí Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Superar Eu errei sabendo o tema Superar Ela fala supera, mas o cara não tá superando em momento nenhum Não, não tá Tudo errado, errei Tem uma música de superar Bota a cara pro sol É Ah, eu gosto daqui de vocês A música Bota a cara no sol Porque a música onde nós falamos que Eu gosto que eles só metem música deles, entendeu? É, lógico Que as pessoas ficam retraídas Ficam em casa Ah, eu tô gorda, eu tô feia, não vou sair Não, tem que superar, tem que sair Mostrar que você é gorda, que você é magra É bonita Que é bonita É gostosa É gostosa Bota a cara no sol Deixa eu me lembrar Bota a cara no sol 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 Quebra Começo, começo É, esqueceu Pega naquilo Seja ou gotinha ou maquininha Na pegada de se apaixonar O que é bonito é pra se mostrar Sem tacadura que esconde a silhueta do seu corpo Não fique dando bola para o pinguinha dos olhos Pois nada nesse mundo não deixe de ser você Faça assim daquilo que dá vontade de fazer Sai na sopa e monte o seu melhor Bota a cara no sol Ó, ó Bota a cara no sol Ó, ó Bota a cara no sol Bota a cara no sol Bota a cara, bota a cara Bota a cara no sol Bota a cara no sol Bota o porco, tudo Menor né Mas como só o amor é uma música de superação Ela faz o destino dela Vai estar maior? É total E a última É um sozinho, acho que é um lázinho maior É né Eles dois estão no mundinho deles Eles são duas figuras Dois ícones E pra encerrar A música pra relaxar depois do show Acabou, o show chegou em casa Descansar Pra relaxar? Cadê Mose? Ah, boa Ora a bola Não é mole Música e papo De emprego Não está vendo Não estou nessa Porque eu quero Sossego, quero sossego Porque eu quero Sossego Porque eu quero Sossego Foi Mário que me deu a dica Ela quis sossego, sossego Vai, vai, vai Que diz pra mim ficar mudando essa cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Vou ser sério Tramas de sucesso quanto particular Só luz e guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você comendo a fé Uh, eu quero você comendo a fé Uh, eu quero você comendo a fé Quase, eu pensei nessa Eu pensei nessa Mas de novo Vou fazer diferente Tem que ser calmo Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudável Que coisa linda Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade O que a gente quer, hein? Sai, 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 sai Que bom Está com o gente Bora, compadre, vai Ele é sensacional, ele é sensacional Roçando meu corpo e pensando em você Pra mim, tu és a estrela mais linda Os olhos me prendem, fascinam Rapaz, que eu gosto de eu